Oi, oi, gente! Bem-vindos! Aqui é o canal da Barbie Reutemann. Hoje, com mais um recebido, mais um unboxing, que eu estou simplesmente apaixonada. Chegou há alguns dias e eu não estava tendo tempo, eu fiz umas mudanças aqui no quarto das bonecas. E reforma um móvel novo, então... Depois eu mostro pra vocês como até ficou, se você quiser ver, tá? Então eu fiquei meio sem ter como ficar gravando, muito fácil. Então, eu estava um pouco sumida, eu sei, mas eu estou voltando. As Reutemanns estão voltando, com força total. E eu vim mostrar pra vocês mais um recebido, mais um playset. É uma boneca e é playset ao mesmo tempo, né, gente? Que é a Barbie Hair Plus. Ela é de virar a cabeça, Brasil. Olha isso, olha, veio na caixa, gente. Eu adquiri por um preço irrisório muito bom. Não acreditei quando chegou e vi que veio na caixa, porque eu achei que ela não viria com a caixa, tá? Então, a caixa está envelhecida, obviamente, né? Mas, gente, olha que maravilha isso. Barbie Hair Plus. Ai, vamos ler a caixa? Ela é de virar a cabeça. Com o exclusivo Magic Hair, por si só, é um brinquedo à parte. Com o exclusivo Magic Hair, por si só, é um brinquedo à parte. Ele serve para trançar fácil, 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 os cabelos da Barbie Hair Plus. E os seus cabelos também. Você vai fazer penteados lindos e diferentes com o Magic Hair. Os cabelos vão ficando trançados como num passe de mágica. Magic Hair funciona sem pilhas e sem corda. Magic Hair também serve para trançar o seu cabelo ou o da sua amiguinha. Olha só quantas informações, gente. Amo, ó, essas coisinhas que vem escrito. Infelizmente, tem esse dano aqui na caixa. Eu vou tentar recuperar melhor por dentro, passar uma fita, né? Mas, nas outras faces, ela está até muito boa. Vamos ver aqui. Aqui também tem mais coisas. Tem vários acessórios para você fazer um penteado diferente de cada vez. Cada um mais lindo que o outro. Cada penteado é uma nova brincadeira, gente. Essa é uma frase super Barbie estrela, né? Quem nunca ouviu nos outros play sets? Cada penteado é uma nova brincadeira. Para fazer um penteado com um charme especial, prenda os bobs nos fios mais curtos da Barbie Hair Plus. Ai, gente. Depois, enfeite o penteado com uma fivela, fita, presílio ou elástico. E veja como a Barbie Hair Plus ficou linda. Amamos. Nós amamos esses dizeres, gente. Ela é de virar a cabeça. Os cabelos da Barbie Hair Plus podem ser penteados e lavados quantas vezes você quiser. E os acessórios vão fazer a cabeça da Barbie e a sua. Aí, aqui, gente, vem já um negócio bem legal que é, tipo assim, quase um manual na caixa. Porque vem falando o que que vem. Olha só que legal. Vem, tipo, relacionando o que vem. Tá vendo? Os clips, os grampos. A minha falta uma coisa que eu já vi que vai faltar, mas a gente vai tentar ajeitar isso. A gente vai tentar dar essa completadinha. Olha só. Elástico com bolinhas tradicionais, assim como a minha Barbie Hair tem. Que eu já mostrei o vídeo da Barbie Hair aqui, que foi uma emoção quando ela chegou. Aquela que é da base rosa mais escura. Tá aí no meu canal, hein? Quem quiser assistir o vídeo da Barbie Hair, não a Barbie Hair Plus. Porque essa aqui é Plus. Ela mira, ela mexe a cabeça, ela vira. A Barbie Hair minha não virava. Mas ela é maravilhosa. É a que eu tive na infância e ela está bem ali na minha prateleira. Maravilhosa, tá? E essa é a minha terceira Barbie cabeçona. Essa Barbie de cabeça, que é só daqui pra cima, que eu sou apaixonada, tá? Então vem os elásticos de bolinha, que é tradicional, fivelas, presilhas, fitas, exclusivo aparelho Magic Hair, um folheto de instruções, mais presilhas, botão deslizador para virar a cabeça, grampos, bobs, escova e pente. E ainda vem um lindo estojinho, né? Então vamos abrir essa linda? Olha, o que eu quero mostrar pra você é que ela veio bem empoeiradinha, com o cabelo muito, tudo muito bom. Mas ela vai precisar de um trato e a gente vai fazer esse trato nela hoje. Iremos fazer um trato nela hoje, sem dúvida alguma. Aqui dentro da caixa, aqui estão os acessórios dela. E ela veio muito bem embalada, gente. Fiquei muito feliz com a pessoa que me enviou, porque olha, veio assim, bem embaladinha. Essa caixa veio super bem embalada também, numa caixa de papelão, com plástico bolha, sabe? Veio bem legal mesmo. Então, por enquanto, vamos deixar aqui assim, ó, que a gente vai vendo, né? Mais ou menos a caixa e a boneca. Deixa eu fechar assim, pronto. Olha só, vamos tirar então. Tchan, 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 tchan. Uau! Aqui está ela. Gente, ela tá com a cara meio rosa demais, mas eu acho que é a luz, ela não tá muito assim, não. Mas eu vou dar uma boa lavada nela. Vocês podem perceber que ela tem sujeiras aqui, ó, tá tipo umas manchinhas de poeira mesmo, gente. Ó, é um brinquedo super vintage, né? Então, você vai ver que ela vai se transformar numa nova mulher, porque ela está um pouco acabada, ela está um pouco confusa. Os cabelos dela estão um pouco, né, ressecados, sem vida. Mas, gente, é uma montoeira de cabelo, essa boneca, que vocês não têm noção. E ele tá muito bom, de modo geral. Porém, ele só está empoeirado e precisando de um bom trato, tá? É, toda a base dela precisa de um trato. Olha só o rostinho dela. A franja, ela tem uma franja, gente. Esse cabelo, depois de penteado, de pronto, vocês vão ver. Porque ele fica assim, ó, assim como na caixa. Olha isso, essa franja meio... Isso aqui é muito, anos 80 demais pro meu coração, gente. Então, vamos lá. Vocês vão que eu vou fazer as fotos do antes e depois. Ela é aquela que vira a cabeça. Eu até tenho que ver esse engate dela. Porque parece que tá meio fora aqui, ó. Aí, encaixou melhor. Aí, tá me dando um certo pânico, gente. Pera aí. Porque ele vira aqui embaixo, né? O encaixo. Aqui está quebrado, eu já sabia, né? A gente tem uma parte aqui. Ó, vocês vão ver que ela interliga com essa parte de cá. Pra ela virar a cabecinha, ó. Ai, meu Deus! Gente, ela virou e fez a vida pra mim. Eu até me assustei um pouco. Calma. Calma, mágica. Volta. Não precisa ficar com medo, gente. Não tem nada de medo aqui. Calma, mágica. Deixa eu te ajudar. Pera aí que eu vou ajudar você. Volta a cabeça lá pro lado de... Aí. Mas ela tá virando muito rápido. Calma, menina. Só um pouquinho assim, ó. Ela vira as cabeças, tá? Não fica com medo, gente. Não tem nada de medo aqui. É só uma boneca linda que vai ficar mais maravilhosa ainda. Já vi que ela veio com um brinco de um lado e não veio com um brinco de outro. Mas normal também essas coisas, tá? A gente vai dar uma arrumada nessa cabeça que está meio desencaixada. E vou mostrar... Então, eu já vou mostrar pra vocês o que que veio com ela, né? Porque a gente fica nessa ansiedade de ver todos os detalhes que vieram com a boneca. Vou tirar aqui com cuidado em cima da minha mesa de gravações. Que agora nós temos uma mesa específica pra gravações, gente. Vocês têm noção disso? Brasil? Aham. Olha só, gente. O estojinho, que é esse de colocar aqui nela. Ó. De colocar aqui, tá? Bobs. Ela veio com três bobs. Como a gente tem aqui a caixa, a gente dá pra gente mais ou menos ver o que que é os itens e o que que falta, né? Então, os bobs, ok. Ela vem com três bobs. Ela vem com duas presilhas de laço cor de rosa claro. Gente, muito. Anos 80, essas presilhas são... Ai, uma delícia tê-las, sabe? É muito gostoso. Duas presilhas de flor. Também de plástico de flor. É de cor rosa claro, da cor do laço. Dois laços, iguais os primeiros que eu mostrei, porém, de rosa mais escurinho, de plástico. Presilhas também, tá, gente? Isso aqui são presilhas. Dois laços de flor, igual aqueles que eu mostrei, porém, também com o rosa um pouco mais escuro, né? Presilhas. Gente, uma coisa que eu fiquei passada quando eu vi que veio. Eu falei, eu não tô acreditando nisso aqui. Essas presilhinhas, gente, tipo uns grampinhos. Quando veio isso aqui, eu quase surtei do coração de tanta felicidade, porque é muito fácil de não vir essas presilhinhas. Veio essa rosa claro, essa rosa mais escuro, e essa também é rosinha mais escuro. Então, vieram três dessa aqui, dessa mini presilha, gente. É muito fácil perder um pedacinho de plástico desse, concordam? Desde os anos 80 pra cá. O pente original, que se encaixa perfeitamente aqui, ó. Igual assim nas outras Barbies Harry fez. Um dos elásticos, que obviamente que o elástico em si está gasto, né? Mas também é muito a cara das Barbies Harry fez. Que é esse elástico com as bolinhas. Esse é o original. O azul não veio, mas a bolinha vermelha está aqui. Gente, isso aqui também eu amei quando eu vi, que eu não entendi. Eu falei, o que é isso aqui? Parecia uma peça de brinquedo que não era da boneca. Vocês estão vendo? Ah, deve ser um pedaço de plástico que estava jogado aqui na caixa da boneca. Mas não, 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 Brasil. Pasmem. É isso daqui, ó. Não sei se aqui vocês vão conseguir ver. Que ela tem esse adorno do cabelo pra colocar aqui, ó. Aqui também dá pra ver um pouco. Tá vendo esse adorno aqui? É nada mais, nada menos do que esse adorno aqui. Tá bom? Quer mais? Ou tá bom pra você? Então, quer dizer, maravilhosa, né? E também veio, obviamente, o brinquedo, que é o Magic. Como é que é o nome disso aqui, gente? Ai, tava escrito aqui. É o Magic Hair. Não, o mecanismo. É, esse é o exclusivo, que não é exclusivo, porque a outra Barbie hair minha também veio com ele. Então, está um pouco mentirosa essa caixa, falando que é exclusivo dessa Barbie, mas não é. Vira essa cabecinha direito, porque não tá legal essa cabeça sua virada pra cima, minha filha. Calma, sossega aí. Ai, tem gente que tem medo, gente. Eu tenho que ficar falando que não tem perigo, não. Não tem perigo nenhum, 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 tá? Aqui é uma princesa que tá aqui comigo. Ó, esse exclusivo, o mecanismo Magic Hair, que não é exclusivo, porque as outras Barbie hares também vêm com ele. Ele trava pra um lado. E você destrava ele aqui, ele está travado, não funciona. Quando você vira pra cá, ele funciona normalmente. Isso, gente, você abre essas presilhas aqui. Vou testar isso na cabeça dela depois. Coloca a mechinha de cabelo aqui, prende aqui e aqui, e você vai trançando. É um mecanismo, olha, tecnologia de Nova York isso aqui, gente. Depois vocês vão ver na prática. A minha, infelizmente, está faltando essa escovinha. Eu vou providenciar uma escova pra você. Fica tranquila, vai dar certo. Uma hora essa escova vem, tá? Porque você merece demais, porque seus utensílios pequenos estão todos aqui presentes. Então, nada mais justo do que você ter a sua escovinha. Não é verdade? Não é, Brasil? Então, tá. Como eu já falei também, aqui tem a parte da frente de virar a cabecinha dela. Tem uma parte quebrada, infelizmente, tá? Isso aí não teve como. Mas dá pra virar por baixo aqui, a cabeça dela. Não precisa virar tanto assim, já falei, garota. Ai, o que que é isso? Gente, eu vi um pedaço de coisa aqui. Será que não é do mecanismo? Daqui, ó. Não, não deve ser, né? É de algum pedaço, porque é da mesma cor, gente. Olha aqui. Da mesmíssima cor. Talvez era daqui, ó. Não sei, mas deixa aqui. Eu vou deixar guardadinho. Bom, vou tirar umas fotos dela pra gente fazer um antes e depois lá no Instagram, né? Quem não nos segue lá no Instagram pode começar já a nos seguir. E vou fazer o antes e depois no Instagram. Vou lavar, vou tomar um banho com ela agora, obviamente. Porque eu vou lavar muito esse cabelo. Passar um bom creme. Hidratar, pentear, fazer ela ficar maravilhosa. Vou tirar todas essas sujeiras dela. Ela tá muito sujinha aqui, gente. Tá vendo? Bem sujinha mesmo. Toda sujinha. E ela volta linda e renovada, tá? Pra brilhar e divar e mostrar o verdadeiro cabelo dela. Espero que vocês gostem desse resultado final, gente. Porque eu amo fazer esse tipo de trabalho, né? Eu diria. Que é de recuperação e devolver a vida. Eu gostei que a franja dela tá muito boa. Já tá toda divididazinha, né? Ó. Essa franjinha aqui. Tá maravilhosa. Isso aqui tá muito bom. Então, a gente vai fazer esse trabalho agora. E eu volto já já pra mostrar a diva maravilhosa que ela ficou. Tá bom? Vem comigo. Vamos tomar um banho, garota? Vamos. Ai, ela mexe. Bom, gente. Banho tomado. Voltou limpa. E o cabelo tá um show à parte, gente. Porque muito cabelo. Muito cabelo essa boneca tem. E foi muito fácil até de tirar e desembaraçá-lo. Gente, não dá pra... Não sei se vocês conseguem. É muito cabelo que ela tem. Olha a quantidade. Muito, muito, muito. Isso aqui realmente, pra uma criança pegar e brincar... Eu fico me imaginando criança com essa Barbie Hair aqui. Plus. Porque olha essa cabeleira que ela tem. Gente, muito, muito cabelo. E ficou bem limpinha, né? A franja. E olha, olha, olha. Ui, esse barulho tá irritando, né, gente? É o negócio raspando aqui na mesa. Mas o pente corre agora no cabelinho dela, ó. Olha só. Olha que satisfação. Que coisa mais satisfatória, gente. Olha isso aqui, ó. O pente corre. Não tem mais nada embaraçado. Tá muito bom. E vamos tentar reproduzir um penteadozinho, né? Porque ela tem uma parte... Vamos virar ela assim, pra vocês tentarem acompanhar aqui comigo. Ela tem uma parte que é mais curta aqui. Uma parte mais longa. E tem a questão da franja. Que já está aqui pra franja. Olha só. Tem essa questão dessa franja bem louquinha, né? Assim, bem... Tipo, anos oitentinha. E eu vou tentar fazer um penteadozinho assim. Uma coisa meio eu que vou fazer, tá, gente? Não vou nem tentar reproduzir muito da caixa, não. Apesar de que vai ficar parecido. Isso que eu tô querendo fazer aqui. Esse cinto, que vai ficar até bem parecido com o da caixa, tá? Já estou sentindo esse frenesi aqui. Ai, gente, que delícia mexer nesses cabelos. Então, vamos lá, garota. Aqui é franja que fica, que vai. Na verdade, eu acho que eu não vou mexer nele agora, não. Por ele estar molhado. Mas deu pra vocês entenderem que, por exemplo, o penteado da caixa, você prende meio o cabelo aqui, né? Uma coisa meio assim. E aqui, a franja, você faz os bobs, conforme vinha dizendo aqui pra você prender os bobs, pra ela ficar bem enroladinha assim, ó. Né? Ai, que bonitinho. Só de fazer com ele molhado, ele já fica um pouco, gente. Olha só. Ai, que graça, pra franjinha ficar toda enroladinha assim na frente. Bem bonitinha. Aqui também temos franja nessa lateral. Aí, a gente faria um bobs, deixaria secar pra ela ficar bem enroladinha, ó. Aqui, aqui também. Tudo isso aqui, gente, é franjinha pra você enrolar no bobs ou no seu próprio dedo, fica a dica. E deixar uma franjinha bem enroladinha, tá? Não vou, então, prender esse cabelo dela agora, não, porque eu quero deixar ele ficar mais sequinho. Gente, tá bem sedoso agora, tá bem cheiroso. Vocês podem ver que as sujeirinhas daqui saíram todas. Tá bem bonitinha. Só vou mostrar, então, pra finalizar. Vira essa cabeça, Barbie Hair Plus. Vou colocar as coisinhas... Deixa eu tentar abaixar aqui um pouquinho. Não consigo abaixar mais, Brasil, será? Peraí. Assim. Ai, calma, gente. Muita calma, porque aqui o amadorismo impera. Vocês sabem disso, né? Vou abaixar assim, ó. De forma que vocês vejam aqui. Então, a gente encaixa isso aqui. O pentezinho, como tem, a gente coloca. Os apetrechos, a gente coloca também aqui. Muitas presilhinhas, gente. Nem cabe aqui, de tantas presilhas que temos. Nem cabe, nem cabe, nem cabe. Olha as pequenininhas, pichucas. O enfeite da cabeça, que vem na caixa. Tudo a gente coloca aqui. E eu vou só mostrar pra vocês. Quem já conhece da Barbie Hair, que eu já fiz o vídeo, conhece o mecanismo. Mas a gente vai colocar aqui pra vocês verem, pra fazer uma trança. Mesmo ele estando molhado, depois eu desfaço a trança. A gente abre essa parte. Primeiro, a gente vê se ele tá funcionando, né? Se ele tá destravado, quer dizer. Aí trava ele. Agora ele tá travado. Então, a gente consegue abrir com facilidade aqui. Ó, você abre os dois, no caso, obviamente. Pera aí, deixa eu ver se tá do lado certo. Tá. Então, abriu, abriu a presilha. A gente coloca uma mechinha de cabelo aqui, outra mechinha aqui. Vamos pegar aqui, então. É, eu queria uma mais compridinha. Vamos fazer uma aqui, ó. Essa aqui tá mais compridinha. A gente pega aqui. Tô achando meio muito. Vamos tirar menos aqui. Meio muito ainda. Calma que aqui, gente, é tudo na base do... Quem sabe faz ao vivo. Então, a gente coloca, prende a mechinha de cabelo aqui, fecha. A outra, a gente também prende a mechinha e fecha, tá? Como vocês podem ver. Destrava o seu Magic Hair. E vai rodando pra fazer o quê? A trança. Vamos lá? Vamos ver como é que é esse mecanismo? Muito doido. Um, dois, três e... Olha! Brasil! Aí você abre, segurando pra não desfazer tudo. Muita loucura nessa hora. Ai! Pronto. Abriu. Prendeu. E é só pra cair pro abraço agora. Deixa eu prender com esse aqui. Uma presilhazinha de flor. Que eu acho que vai ficar bem bonito. É, no caso, ela meio que... Ela dá uma certa desenrolada, mas ela ainda permanece um pouco, como vocês podem ver, tá? Talvez eu que não soube prender ou não soube mexer. Mas aí fica essa trança, gente. Tipo assim, um trançado muito original no cabelo dela. E é isso, tá? Então, vamos fazer aqui pra não ficar marcada. Deixa eu desembaraçar de volta aqui essa mecha. Gente, maravilhosa, tá? Só isso que eu tenho pra dizer. Ela está muito bonita, muito maravilhosa. Tô muito feliz de ter ela na minha coleção agora aqui das Bartos Cabeção, né? As cabeções. Tenho três. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês as três. Em breve farei esse vídeo. E vou finalizar agora aqui mostrando esses detalhes dessa lindona. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Ela tá precisando dar umas mãos encaixadas nessa cabeça, mas eu vou fazer isso. Porque ela é pra virar assim, ó. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Mas olha esse rosto, gente. Que coisa mais linda, né? Fofa. Glamurosa. Vou deixar ela fora da caixa, obviamente, pra secar bem, sequinho o cabelinho. Gente, achei que me surpreendeu, tá? Fiquei muito feliz com todos os detalhes que vieram nela. Fiquei muito feliz com o cabelo dela. Muito, muito... Olha aí. Olha! Para, gente. Para, para. Parou, parou. Ficou. Deu um close nesse cabelo. Ai, que linda. Linda, 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 linda. Amei você, tá? Seja muito bem-vinda. Gente, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Se gostou... Deixa eu segurando a cabecinha, dando no lugar aqui. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Se é novo por aqui. Deixe seu like no vídeo. Comente o que você achou, o que você gostaria de ver. Tá bom? Aqui, que esse canal é meu, é seu, é nosso. É de todo mundo do Brasil. Espero que vocês curtam, vivam e aproveitem a vida. Assim como eu, com as minhas bonitinhas aqui. Amo viver, gente. Amo vocês. Amo as bonecas. Um beijo no coração. Fiquem muito, muito com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uh, rodando! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!